Vamos em frente aqui com mais notícias e trazendo questões bem delicadas envolvendo principalmente feminicídio. O Supremo Tribunal Federal determinou que sejam reincluídos dados sobre feminicídio e mortes causadas por policiais no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Por qual motivo a gente está falando isso e por que vem essa decisão do Supremo? O governo Jair Bolsonaro tinha retirado esses indicadores do plano em 2021. Elis Barreto é quem chega com esse assunto. Elis, bom dia. Bom dia Elisa, bom dia a todos que acompanham o live CNN. Isso mesmo Elis, e após a retirada desses dados, desse plano, o PSB ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que esses indicadores fossem reinseridos nesse plano de segurança. O placar desse julgamento foi de 8 a 2 e a relatora da ação era a ministra Carmen Lúcia. O STF então decidiu que o Plano Nacional de Segurança Pública deve incluir informação objetiva e expressa para acompanhamento de feminicídio e mortes decorrentes de intervenção policial. Também devem ser incluídos dados com objetivos, metas e programas para esses tipos de ocorrência. Como eu disse à ministra relatora Carmen Lúcia no seu voto, ela disse que a versão do plano atualizada pelo governo Bolsonaro representa em parte retrocesso social em matéria de direitos fundamentais, notadamente aos direitos à vida e à segurança pública, incorrendo também em proteção deficiente quanto a esses direitos. Ela foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Futz, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram do entendimento de Carmen Lúcia. Mendonça, por exemplo, quando divergiu de Carmen Lúcia, ele disse que a discussão não tem relação direta com o que estabelece a Constituição Federal. Mas eles foram votos vencidos e a gente tem então esse entendimento do STF quanto à inclusão desses indicadores no Plano Nacional de Segurança Pública. É com você, Elisa. Obrigada, Elis Barreto. Sempre importante ressaltar aqui que quando a gente fala de feminicídio, os crimes cometidos contra as mulheres, 99% das vezes a origem é o machismo. Essa condição, essa tendência de acreditar que o homem em algum aspecto tem uma superioridade em relação à mulher. Por isso que diversas vezes a gente traz para dentro do jornal a discussão sobre o machismo, para a gente tratar sempre na origem e quem sabe conseguir colaborar com a sociedade.